Meu amor Eu vim de longe Pra dizer-te o meu amor Tempo Tanto eu te perdi Vim dizer-te O que sofri Fiz-me dia Fiz-me noite Fiz-me só pensando em ti Fiz da minha vida Uma eterna solidão Meu amor Vim te dizer Que sem ti Não sei viver Vem comigo Que sem teu amor Melhor Morrer Amém 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 Vim te dizer que sem ti não sei viver Vem comigo que sem teu amor Melhor morrer